Bom dia, meu Jesus, bom dia, meus irmãos, bom dia, minhas irmãs. Por aqui, Claudinho, chegando pedindo a Jesus, pedindo a Jesus por todo mundo, pedindo a Jesus por todos nós, pedindo a Jesus que nos abençoe, que nos ilumine, que nos dê sabedoria e saúde, que nos dê um coração bom, um coração amoroso, um coração humilde, um coração perdoador. É isso que precisamos. É isso que agrada a Jesus. Você quer agradar a Jesus? Faça isso. Você vai todo dia na sua igreja, mas às vezes você faz muita coisa que não agrada a Jesus. Tenho certeza, se você for uma pessoa humilde, se você amar o seu irmão, se você perdoar o seu irmão, você tendo um coração bom, você é agradado a Jesus e como agrada. Às vezes você é socado numa igreja, qualquer igreja aí, de qualquer lado aí, achando que está abafando, mas não está. Talvez você não está agradando a Jesus. A sua presença naquela igreja é constante. Mas você não tem uma atitude que agrada a Jesus. Então, tenha um coração bom. Jesus quer de nós, é nosso coração bom. Você tendo um coração bom, você não erra. Você faz o que? Você faz o que Jesus quer. Você agrada a Jesus. Hoje eu vou terminar o falatório, porque eu estava falando sobre pais e filhos. Hoje eu quero perguntar a você. Já tem pai chateado comigo já ontem, ele ligou um perguntando por que eu estou com essa implicância com pai e filho, com criança, não sei o quê. Não, isso não é implicância, não. Eu perguntei a ele. Você tem um tempinho para falar com seus filhos? Ah, às vezes eu falo, às vezes eu falo. Às vezes você fala. Muitas vezes seu filho quer falar com você ou sua filha, você chega em casa, vai para onde? Você vai para o celular, para a televisão. Papai não sei o quê. Não, peraí, peraí, depois, depois, peraí, peraí. Papai não sei o quê. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu assistir isso aqui, meu. Cheguei agora, peraí, meu. Estou cansado. Papai não sei o quê. Peraí, meu filho. Lá na escola. Depois você conta. Vai, deixa a sua mãe. Vai, 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 vai. E continua aqui no celular. Olha nas mensagens. E olha na televisão. E a criança querendo lhe contar alguma coisa. Lá da escola. Mas você não quer ouvir. Será que você é um desse? Você que veio me reclamar ontem, porque eu estou com implicância. Será que você é um desse? Que o filho ou sua filha quer falar com você e você não escuta? Você escuta a televisão ou o celular? Diga aí se você é um desse. Cude do seu filho. Cude do seu filho. Escuta o seu filho. Converse com o seu filho. Você não quer conversar com o seu filho. Você não quer escutar o seu filho. Mas lá na rua, está assim, de gente querendo adotar o seu filho. E quando o seu filho é adotado por uma pessoa dessa, dificilmente tem volta. lembre-se disso. Adote o costume de ouvir seu filho. Escute seu filho. Escute sua filha. Ele quer lhe falar alguma coisa. Ele quer lhe perguntar. Mas você não deixa. Você não deixa seu filho falar com você. É o celular e a televisão. E às vezes uma cervejinha ali de lado. E a criança, papai, papai, você. Tá bom, depois, 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 depois. Mais tarde você conta. Mais tarde o menino está dormindo. Aí você deixa pra lá. No outro dia, papai. Amanhã, mais tarde, mais tarde. E nesse mais tarde, vai se passando. E a criança ficando triste com o pai e com a mãe. E lá fora tem quem abrace ele, viu? Lembre-se. Lá fora tem muita gente querendo adotar os filhos da gente. E é uma adotação muito sem futuro. Ok? Chatear alguém? Bota não. Eu tô aqui pra agradar ninguém, não. Mas eu tenho vontade de dizer. o que eu tô achando errado. Você acha que você tá certo não escutar seu filho? Você acha que você tá certo não olhar o dever da escola dele? Você acha que você tá certo não cobrar os materiais da escola dele? Tá certo isso? Se tiver, continue assim. Ok? Agora vamos pedir a Jesus para os nossos irmãos que estão necessitando da cura. Dona Rita Gomes Alves da Cunha. Aqui em Monseró. Aqui em Monseró também no Capes e no Natal estão precisando muito do Senhor Jesus. Isso é o Senhor. É que cura. É o remédio. É o médico. Essa lação é o Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal. Se não gostou, curta assim mesmo. Se você tem algum pai que é bem amoroso com o filho como eu tô falando assim, agora manda pra ele escutar isso aí também. Ok? Mas antes, diga assim. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado por tudo. Obrigado. Obrigado.